Que parece que nós estamos até com um playback, um profissional de santo E vamos adorar o Senhor Jesus Cristo, Lá Maior Feche os teus olhos e adore comigo Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, o quê? Deus Muitos me perguntam onde tu estás Onde ele está? Dentro de mim Em alma se acabe Mas tua mão Contudo me escondeu em tua presença Oh, Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Com a mão me suja o cantor Diga Adore ele Espera Pois ainda o louvarei Deus 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 Adore Deus Amém Amém Quando eu chorar Vou me lembrar E até aqui Amém 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 E lembrar que até aqui a mão me sustentou De paz e adorarei Espera-me Pois ainda o louvarei Eu louvarei Quantos vieram pra adorar o Senhor? Quantos vieram? Eu vim aqui pra adorar E eu sei que enquanto eu estou adorando aqui Deus está cuidando de tudo Deus não rejeita oração Oração é alimento Nunca vi um justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente Esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende as suas mãos É a hora de vencer Levante as mãos e declare Então O que? Simplesmente Tá chorando Isso Tá chorando Então Não importa onde O que? O teu lampar Invade o céu Deus é na frente Abri o caminho Levante Levante Isso Agora é isso Ele trabalha pra ficar e confie Caminha contigo, de noite ao dia em dia Erga as tuas mãos o milagre chegando Comece a cantar Só o teclado? A gente precisa entender o que Deus Meu alabarachuri, alabarachuri Canta, vai Quando ele fica em silêncio Fica tranquilo Porque ele está trabalhando Basta somente esperar O que deixa Tenta Eu sigo o cuidado de Deus aqui Quando Ele estende as suas mãos Declare para o teu irmão Declare para ele Então Canta para o teu irmão Canta para ele Simplesmente Tá chorando Tá sofrendo O que não importa O teu irmão O teu irmão E vai do céu Deus é na fé De amigo O caminho quebrando Ele trabalha O caminho é contigo De noite ou de dia Perca as tuas mãos A respostas secas Comece a cantar Tudo muito Receba de Deus Receba de Deus Receba de Deus Receba de Deus Receba Tudo Crenha Que no próximo turno Nós já tem vitória para contar Crenha Crenhar Crenha 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 Amém.